O presidente Michel Temer se reuniu hoje pela primeira vez com a equipe ministerial. No encontro foram discutidas medidas para tornar a administração mais eficiente. No caso dos programas sociais, a ideia é que eles sejam mantidos, ampliados e aperfeiçoados. A primeira reunião ministerial do governo, coordenada pelo presidente interino Michel Temer, se estendeu durante toda a manhã desta sexta-feira. Além da redução no número de ministérios, o governo definiu a meta de cortar 4 mil cargos em comissão ou funções gratificadas até o fim deste ano, como explicou o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca. O governo federal contrata e dá gratificação de 51 formas diferentes, o que na verdade será revisto. Nós queremos, em 31 de dezembro de 2016, ter diminuído 4 mil postos desse tipo de gratificação ou contratação. Isso representa o dobro do que o governo anterior havia anunciado e não havia cumprido. Portanto, haverá um esforço dos ministros, da máquina pública, no sentido de dar o exemplo. A orientação do governo é para que, num primeiro momento, os ministros reduzam em 25% as ocupações desses postos. O ministro Romero Juca destacou também que reajustes de servidores públicos já negociados com as categorias e em tramitação no Congresso Nacional estão mantidos, com exceção de sete projetos de aumento salarial encaminhados ao Poder Legislativo na última quinta-feira. Os projetos de lei encaminhados pelo Executivo, que estão na Câmara e que já receberam urgência para aumento dos servidores, negociados com os servidores, eles serão mantidos. A palavra do governo será confirmada. Esses reajustes serão aprovados da forma que foram pactuados com as diversas carreiras públicas. O governo, que se afastou, encaminhou sete projetos de reajuste. Estes não foram ainda analisados pela nova equipe econômica do governo. Portanto, uma posição sobre esses novos projetos será dada posteriormente. De acordo com os ministros, o governo quer dar mais eficiência à máquina pública e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. E a ideia é que os programas sociais, além de mantidos, sejam ampliados e aperfeiçoados. A ideia é dar efetividade e justeza aos atendimentos dos programas sociais. Eles serão mantidos, serão ampliados, serão melhorados. Portanto, reafirmo aqui o que disse o presidente Michel. O programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Pronatec, o Prouni, programas que efetivamente apresentam resultado, esses programas serão mantidos e aperfeiçoados. Os ministros reafirmaram a importância do equilíbrio fiscal. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que é preciso resgatar a credibilidade do governo e que há a necessidade de aprovação de reformas como a da Previdência. Há uma consciência que temos que fazer aquilo que disse ontem o presidente Michel, um governo de salvação. E fazer o governo de salvação na cabeça do presidente Michel não é um problema do Executivo. E ele disse textualmente isso. Esta é uma questão para o Legislativo e ele, como tendo origem frutífera do Legislativo, ele fez questão de citar N vezes a importância do Legislativo. Então, é um desafio para o Legislativo, é um desafio para a sociedade e é um desafio principalmente por quem tem que executar. Mas nós temos consciência que o Poder Executivo, pensando que terá condições de resolver isoladamente toda essa problemática, nós iremos prosseguir no rumo de comprometer o amanhã. E neste momento, o que nós temos que fazer é mostrar que nós vivemos uma mudança no país.